Olá, sou Jureu da Guerra, represento a região norte no Conselho Federal de Psicologia. Sou psicóloga hospitalar e especialista em saúde mental. E toda psicologia nos interessa, em especial para a minha atuação, a psicologia que tenha um recorte na psicologia clínica, uma clínica política, numa clínica que compreenda o contexto social, que compreenda a diversidade, que seja ampla no respeito às minorias e respeite todas as pluralidades, porque toda psicologia nos interessa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto